Os 133 anos da abolição da escravatura foram lembrados com manifestações pelo fim da violência contra negros e do racismo e por pedidos de igualdade de direitos. Em São Paulo, os protestos foram no vão livre do MASP. A ativista e vereadora Erika Hilton levou um cartaz pelo fim da violência contra a população negra. O grito mais ouvido era esse, deixem-nos viver. Os manifestantes também gritavam contra a fome pelo combate à covid-19 e por democracia. Em Salvador, na Bahia, a pandemia também não impediu as manifestações. Usando máscaras, os manifestantes marcaram o 13 de maio com as frases Nós não vamos sucumbir e o povo negro quer viver. A colisão negra por direitos liderou os protestos. No Rio de Janeiro, mais pedidos pelo fim do genocídio. A data marcou uma semana da operação policial que matou um agente e 27 moradores na favela do Jacarezinho. A maioria das vítimas era de negros e pardos. A abolição da escravatura no Brasil também foi lembrada em Nova Iorque, nos Estados Unidos, país onde a desigualdade racial é extremamente enraizada na sociedade. O movimento Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, pediu o fim da violência e das diferenças sociais.